Você está com dúvidas de como retirar a segunda via do IPTU pelo site da Prefeitura? A gente te explica. Olha só como é simples. Na página inicial você tem duas opções. Uma que fica na parte inferior do site e a outra que fica logo no topo da página, nessas capas rotativas. Viu só? É só clicar. Nesta segunda parte, basta descer um pouquinho a página e clicar em Segunda Via do Carnê IPTU 2018. Na próxima etapa do processo, você precisa preencher alguns dados. Pode ser o número de inscrição completo do imóvel ou o reduzido. O número completo do imóvel você encontra na fatura do DMAI, por exemplo. Feito isso, insira o código de verificação e clique em Consultar Dados. Pronto! Aqui estão as suas opções de pagamento do IPTU. Seleciona que você deseja pagar e clique em Emitir Guia. Não tem o número de inscrição do imóvel? Também é possível emitir o IPTU pelo número do CPF do morador. Na página inicial, desça o layout, clique em Segundas Vias e depois em Prefeitura. Vá em Emitir Guias e, ao lado de Pessoa, insira o CPF e clique em Pesquisar. Aqui estão os débitos pendentes do CPF em questão. Clique na parcela que você quer pagar e, depois, aperte Emitir Guia. Viu só como é fácil? É isso, pessoal! Aproveite os descontos e condições do IPTU 2018. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente! O que acontece? O que acontece?